Alegria de pobre Foda-se, porra qualquer carro que passar na pista Ah, você acha que é? Posso achar sim, o que que tem? Faltou luz agora, é capaz dessa porra voltar às 11h30 Porque esses caras é lerdão, esses caras é lerdão Não, mas às vezes eles poderiam estar por aí Consertando outros lugares, calma Por causa do temporal Por favor, baixa que aí fica muito Né? Quem passa na rua escuta muito Tô nem aí Mas quem tá falando? É, é Não, você também não Eu tô escutando elas falando daqui, ó Deixa, os outros vão ouvir mesmo Todo mundo falando, é Ué, na hora do bicho não faltou luz, não? Virou cordovil, essa porra Virou cordovil Na hora do olho Você não tá usando tablet, não Eu vou tirar ele daqui Vou botar pra cá Na hora do Da capirotagem, não faltou luz, não? Faltou, cara Faltou um tempinho e voltou Ficou muito tempo E por que que agora faltou e tá virando? Ah, não sei Esses caras tão ferrando o nosso relógio É, pilantragem da Emel Pilantragem Alegria de pobre do Drapu É, é isso mesmo E esses caras, lerdão Suga nosso dinheiro Porra Ah, esses dias aí Esses dias aí Ué, mas como é que a gente vai descarpar isso? É, mas foi só Mas tava tudo desligado É A gente só deixou o ventilador A geladeira tá ligada agora? A geladeira tá desligada agora? Não sei, mas igual agora a minha televisão ficou assim Não, não sei E esse tá perigoso demais Ah, é assim E? Geladeira E a TV ficou assim Mas a lâmpada mesmo não ficou A gente não viu nada Era assim baixinho Pra gente saber Que é que é porque a luz ficou fraca, entendeu? Isso que eu estranho E geralmente quando a luz tá fraquinha A gente vê a luz fraquinha Agora não Ah, tem a engordar na pele não? Não A geladeira tá ligada agora? Não, cara Já falei, tá tudo desligado Ué É o roteador Ah, tem que desligar tudo Não posso deixar nada de geladeira Não consigo entender Não consigo entender Nem dá pra ver Nem dá pra ver Por causa de ver Ela vai ficar calor Não fica não Tá fresquinho Tá até vindo Gente Vai na cozinha De repente Vai entrar Fresquinho Essa porra Essa porra É geral Deve ser Na rua não tem luz Não Como é que você sabe Que na rua não tem luz? Ah lá Não, nosso poste Nossa rua Não Ô, cara Nosso poste não é geral Se for geral O povo vai reclamar Ou não Também Ou não Tá igual ano novo? Sempre ano novo Vai faltar luz Sempre ano novo Vai faltar luz Eu vou comprar sempre Viu? 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 Não tá caro não Porque agora eu vou comprar A opção dela Mas é naia